E você vai ver uma matéria agora, que um outro vagabundo do Bengui já matou, parece que duas pessoas lá, dois desafetos. Eu espero que ele tenha matado outros vagabundos que nem ele, entendeu? Só que ele não compareceu na justiça, sabe por quê? Ele tava com dor de dente. A Flávia foi lá, o pessoal do Niu prendeu e botou ele na cadeia. Oficiais da 22ª Zepol conseguiram capturar Leandro Ferreira dos Santos. Ele é acusado de vários homicídios aqui na área do Bengui. E o que você diz sobre esses homicídios? Só um, só. Quem você matou? Um moleque dele do Pantanal. Por quê? Porque eles ficaram atrás de mim querendo me matar. Qual o motivo? Matou também um padrinho das minhas irmãs. Vocês tinham uma rixa e tu decidiu matar ele. E os outros homicídios? Isso não é verdade, não. Era pra me ter apresentado hoje lá com o delegado, só que eu não fui, eu tava com dor de dente. Aí os caras foram lá e me pegaram de novo. Polícia. Recebemos uma informação que haveria um marginal ali na Maciel com o Bom Jesus, na área do Bengui. Nós deslocamos duas viaturas pro QTH. Chegando lá ele foi reconhecido, foi preso em flagrante e trazido pra cá. Daqui nós vamos conduzi-lo ao ADP Bengui pra que ele seja apresentado e pague o crime dele. Quais são os crimes que pesam contra ele? Segundo informações, ele teria, já confessou aqui pra gente, que teria baleado e matado um cidadão chamado Cleberson, aqui no Bengui. Há suspeitas que ele teria também participado do homicídio de um cidadão chamado Alain, de um vulgo conhecido como Pelezinho também na área. A nossa parte foi feita, nós detivemos o meliante, vamos entregá-lo agora à justiça pra que ele pague os crimes dele. Eu não vou nem falar desse Leozinho, eu acho que o código de barra dele já tá vencido. Já está vencido aí na área do Bengui, aí o Nil não brinca em serviço. Logo, logo vai estar tudo resolvido. Olha gente, eu recebi aqui, o que você vai ver, eu recebi um cartão aqui da Big Ben, o Good Card. Você que é militar, esse é o melhor cartão que existe. Vou botar pra essa câmera aqui, olha. Você, policial militar do estado do Pará, use o seu cartão Big Ben Good Card para adquirir os medicamentos e outros produtos que você precisa em todas as 118 drogarias da Big Ben. Nossa, tudo que você precisar nas 118 drogarias da Big Ben, você pode usar com esse cartão. O seu cartão é Big Ben Gold Card. Ele é aceito somente nas drogarias Big Ben. Esse cartão, esse é o bom. Com esse você compra tudo na sua conta. Não se preocupe, esse cartão é da rede de farmácia mais forte do nosso estado. É a rede de farmácia que já tá em outros estados. São 118 drogarias que você pode usar. Compra de tudo. Compra o sorvete, compra o remédio pra família. Eu espero que você tenha que comprar perfumes, sorvetes, coisas assim de uso pessoal, que não seja remédio. Se você precisar comprar remédio, compre. Mas compra pelo preço justo, usando o seu cartão. E agora, Flávia, nós temos que chamar o pessoal aqui, convocar a população pra ir até a Praça da República. Não esqueçam, tá? É a PEC 300. Oito horas da manhã, amanhã de domingo. Oito horas, não troque o horário. Oito horas da manhã, lá na escadinha, pra fazer uma manifestação junto com os militares. Todos os militares eu quero ver lá. Vou filmar de vocês todinhos. Aqueles que vão dar hoje aqui, nosso salário tá muito curto, tá sei o quê. Eu vou... Ah, mas onde tu tava aqui? Mostra, mostra o filmagem pra onde tu tava aqui. Ah, não, não deu pra eu ir. Não vai me cobrar depois. Vamos lá, todo mundo dá maior força, entendeu? Pra que você possa receber o salário justo que vocês merecem. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Mas veja o próximo bloco. É um instante só. Eu, Joaquim Campos, o autêntico, volto já.